Olá a todos! No vídeo de hoje vou comentar com vocês a decisão de um juiz de São Paulo que reconheceu a abusividade no reajuste da mensalidade de um plano de saúde de uma beneficiária de 60 anos e condenou a operadora a restituir, devolver todos os valores pagos a maior. Muitas operadoras de planos de saúde reajustam as parcelas quando se completa 60 anos de idade e alegam que o aumento ocorreu por mudança de faixa etária e que ele pode ser aplicado. Já postei vídeos aqui no canal falando sobre o tema, mas me chamou a atenção a decisão recente desse juiz e vou comentar e esclarecer melhor a vocês. Sou isso, Souza Araújo, advogada, e sejam bem-vindos ao canal. Importante dizer também, registrado na sentença do juiz, que a previsão de reajuste das mensalidades dos planos de saúde é legal. Está previsto no artigo 15 da lei 9.656 de 1998. Mas o que muitas vezes é esquecido e realizado de má fé é que esses reajustes devem estar previstos de forma clara no contrato, tanto especificando as faixas etárias como os percentuais de reajustes previstos em cada uma delas. O referido artigo 15 proíbe a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Os gastos de tratamento médico hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que as pessoas mais jovens. Ou seja, o risco varia em função da idade, mas não pode ser aplicado sem nenhum critério legal. Para evitar as abusividades, foi editada a súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu alguns parâmetros que devem ser seguidos. Como, por exemplo, o aumento deve estar previsto em contrato, como mencionei, não podem ser aplicados índices de reajustes aleatórios, que onerem o consumidor, principalmente a pessoa idosa, e os contratos antigos e não adaptados àqueles firmados antes de 1998, data da entrada em vigor da Lei 9.656, devem ser respeitadas as normas do Código de Defesa do Consumidor e as diretrizes da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. O reajuste é permitido aos maiores de 70 anos, mas não poderá ser superior a seis vezes o previsto para os usuários entre 0 a 17 anos. E não pode ser aceito, como não foi, o reajuste de 100%, principalmente quando esse aumento não for justificado pela prestadora de plano de saúde. De acordo com a decisão do juiz, nesse processo, a operadora não justificou o aumento e não comprovou o que estava previsto em contrato, ficando evidente a tentativa de fraudar o estatuto do idoso e discriminação mesmo ao idoso. Sendo assim, na sentença foi decretada a abusividade do reajuste e a devolução dos valores pagos a maior. Mas não sentenciou que deveria ser em dúvida, por entender o juiz que não houve má fé do plano de saúde. Bom, entendo eu que houve sim má fé do plano de saúde, mas este não foi o mesmo entendimento do juiz. É sempre importante esclarecer sobre os aumentos abusivos nos aplicados pelas operadoras de plano de saúde, para que fiquem atentos, principalmente ao completarem 60 anos de idade. Espero que o tema tenha ajudado vocês, peço que curtam, inscrevam-se no canal e compartilhem com outras pessoas. Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!